Essa é a fechadura máxima, papais. A maçaneta não está retornando por causa da instalação incorreta. A haste da maçaneta está desalinhada em relação ao eixo central da maçaneta. Vamos estar desmontando aqui, mostrando como corrigir este problema de instalação. A fixação do parafuso fica na parte inferior. Você vai ter que pegar uma chave Allen, que geralmente acompanha o kit, e remover por completo esse parafuso. Vai fazer a inserção e girar no sentido anti-horário. Até remover o parafuso completamente. Removemos o parafuso por completo. Cuidado para não perder. A maçaneta já vai sair. Vamos. Removemos e vamos fazer o teste para ver a centralização do outro lado. Não está corretamente centralizado. Se observarmos, a haste está um pouco fora do centro. Então vamos centralizar corretamente. Vamos aqui remover o cubo, a roseta. E aqui, ó. Vamos centralizar essa inserção. Tem esses dois furos fixos, que estão sem parafusos. Tem que ser colocado. E esses dois aqui são dois furos oblongados, que a gente pode estar deixando ele folgado para poder centralizar e realizar também alinhamento da peça. Ajustamos o alinhamento. Centralizamos perfeitamente a haste da maçaneta. Só. Após o alinhamento, agora a gente, agora vamos realizar a fixação dos dois parafusos definitivos. Aí colocamos os dois parafusos no oblongo. Vamos colocar a roseta para testar o alinhamento. Olha só. Encaixamos. E vamos testar se a maçaneta está alinhada. Olha só. Corretamente alinhada. Corretamente alinhada. Removemos novamente. Removemos a roseta. E podemos colocar os dois parafusos definitivos. Aqui, olha. Realizamos um pré-furo aqui, olha. Realizamos um pré-furo para garantir a correta fixação. A broca. E vamos colocar os parafusos definitivos aqui, olha. Que esses não permitem regulagem. Só vai colocar eles aqui. E já deixar travado definitivamente. O mesmo procedimento você vai fazer no outro lado também. Olha só. Olha só. E do mesmo jeito você aplica para o outro lado. Vem aqui. Coloca a haste aqui. Açaneta. E verifica a centralização. Centralização correta, perfeita. Você vai... Coloca o cubo. Ó, a roseta. Coloca a roseta aqui, olha. Encaixa. E coloca a maçaneta. Para fazer o teste também. Fazer o teste de alinhamento também. Estando alinhado, você fixa e pode travar a maçaneta. Vamos remover aqui a maçaneta. E continuar a fixação. Encaixou o cubo. Encaixou as rosetas. Agora você faz o teste. O teste de alinhamento. Está alinhado. Os dois lados. Os dois lados estão retornando. Estão alinhados. Agora, antes de fazer a fixação final. Você vai lubrificar. Vai lubrificar aqui o cubo. Olha só. Pode ser com WD ou... Recomendo WD. Você pega aqui, olha. O cubo de WD. Não é muita coisa. Coloca um pouquinho. E um pouquinho aqui, olha. Também. Só para lubrificar essas paredes. E agora pode fazer a fixação correta. Importante. Encerrar que tem lado, tá? Está vendo? Essa cavidade aqui. É para baixo. Para o lado que fixa o parafuso. E você vai inserir nessa posição. Prende o primeiro lado, no máximo, no qual o da maçaneta. Vem com o outro lado. Encaixa. Um elinho com o outro. Encaixa também. Olha só. E agora é a hora de fixar o parafuso. Tem o local correto para fixação ali no colo da maçaneta. É um pouquinho chato para colocar. Mas... Olha lá. Já conectamos o parafuso ali. E agora vamos realizar o aperto. Já apertamos quase completamente, olha. Olha só. Aqui. Apertado. Lembrando que não pode sobrar o parafuso para fora. Porque ele vai acabar travando aqui na roseta quando ele vai fazer esse movimento. Então, ele tem que estar totalmente introduzido para dentro do colo da maçaneta. E quando vier afogar aqui, o usuário perceber que ele está segurando alguma coisa, realizar o aperto do parafuso. Porque senão ele pode vir enroscar na roseta aqui. Então, tem que estar sempre apertadinho certinho. Vamos verificar aqui. Olha só. Corretamente funcionando. Como pode ver, a maçaneta corrigida a instalação. Funcionando corretamente alinhada. Olha só. Olha só. Mas espalto. Это Åt. Uh. Até eterem. Até mais. Trem扇 encountered sichuvas. Tremensamente. Tremetのc...